Fala, gurisada! Beleza? Fim aqui, episódio 2 de Menor Lords, tá, gente? Nesse episódio aqui, a gente vai dar continuidade à nossa vilinha, tá? Ela tá começando a crescer, ficando bonitinha, tá? Aqui a gente já tem um mercadinho e tal, tá bonito, hein? Tá bonito isso aqui, hein? Tem duas banquinhas pra dez pessoas. Então partiu, gente! Partiu! O que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai estabelecer a nossa milícia. A gente aperta a V aqui e estabelece a milícia. A gente tem aqui, ó, vinte lanças e vinte escudos, tá? Com isso aqui, a gente já consegue fazer a nossa primeira pelotão do jogo, tá? Ué, não deu pra fazer por quê? Porque a gente tem pouca gente, tá? A gente só tem dez homens. E a gente precisa de vinte pra formar a primeira pelotão. Então, o que a gente tem que fazer agora? Nesse episódio, a gente tem que aumentar a nossa demanda de gente. A gente tem que aumentar a nossa quantidade de pessoas na fila. Como é que a gente faz isso? A gente vai melhorando as casas, tá? E aumentando a quantidade de construções. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é mais casa. Vou botar uma casinha aqui. Botar ela aqui, ó. Vou botar... Acho que vou fazer uma quantidade legal de casas até aqui assim, ó. Aqui. Tá, mais ou menos aqui. Ó, aqui vai dar bastante casas. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhoradinha. Se a gente deixar assim... Assim cabe mais uma casa. Mas aqui cabe bastante. Deixa eu ver se eu... Beleza? Vamos botar mais uma rua aqui de trás, ó. O que que eu vou botar a rua aqui aonde? O poço tá aqui. Então vamos fazer a rua. Aqui assim, ó. Puxar lá pra cá. Não, não, não. Vai pra virar um intestino. Aqui, aqui. Boa! Beleza? Agora a gente tem nossas novas casinhas aqui. Tem umas aqui, uma aqui. E aqui a gente tem um espacinho para o mercado, tá? E sobrou mais um tantinho aqui. Outra coisa que a gente vai fazer é coletar aqui, ó. Nosso depósito de bagas, tá? Que ele está aqui. E ele já tá cheio, beleza? Então, pra nós coletarmos as nossas bagas, a gente constrói a barra... Como é que é o nome disso aqui? Cabana do coletor, tá? Vamos botar... Opa, não tem madeira. Ferrou, gente. Vamos lá, então. Deixar o jogo fazer a parte dele. Botar mais gente aqui. E a gente consegue pegar mais madeira. O que que eu vou fazer aqui? Vamos tirar esse cara daqui ou não? Como é que tá a carne aqui no mercado? Aqui. Aqui a gente tem carne. Vou tirar esse cara daqui. E vou botar esse cara aqui. Esse pessoal aqui. Aqui a gente tem lenha pra... Pra bastante tempo. Deixar esse cara fora. E aqui a gente deixa nossos troncos. Aí, agora a gente começa a ter tronco. Ó, já tô começando a construir nossas casinhas aqui. Então, mesmo a gente vai conseguir aumentar a quantidade de gente que vem pra vila, né? E aí, agora a gente tem mais uma ruazinha aqui. Depois a gente... Deixa ela bem orgânica, sabe? Deixar... Terreno... Necessidade. Só não deixa feio também, né? Legal essa câmera aqui, ó. A gente consegue ver como é que ela tá ficando. É que na altura a gente não consegue notar o relevo, sabe? Mas assim, nossa, dá pra ver muito, sabe? Ah, uma coisa interessante é que eu acho que no jogo, mais pra frente, vai ter mais mecânico de combate, tá? A gente tem até uma espada aqui, uma espada reta. E aí, homem, faz acaso. Eu não sabia disso aqui. Ah, legal, não sabia. Acabei de descobrir. Dá pra ajustar o ângulo do que é da curva. Legal, legal mesmo. Não sabia, não. É, control, tá? Segura o control e tu consegue mexer. Ah, vamos deixar esse constricazinho aqui deles. E aí, a gente consegue já coletar os troncos pra fazer a nossa cabaninha lá. Opa, olha aí, ó. Mais um foi. Deixa mais de pertinho aqui pra gente assistir a... Time Lapse. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso aí, então, gente, tá? Construímos aqui nossas casinhas novas, beleza? Isso aqui vai fazer com que a gente tenha bastante espaço. Se tu apertar a tab, a gente consegue ver quais casas que estão ocupadas, tá? Na verdade, a gente consegue ver bastante coisa com o tab. A gente consegue ver quais são as necessidades da casa, tá? No caso aqui é a igreja, roupa, ah, falta tudo. E a gente consegue também saber quais casas que dá pra aumentar o nível, tá? A gente consegue saber qual é o nível dela, que é nível 1. Acho que vai até nível 3, por enquanto. E a gente consegue também atribuir coisas novas. Mais pra frente eu vou explicar melhor pra vocês, tá? Não, eu vou explicar agora, que já vou fazer o que eu tô precisando. O que que a gente tem aqui, tá? A gente tem a casa, ela tu consegue atribuir pra ela uma extensão. Aí no caso eu vou botar aqui, ó, um quintal. Ou eu vou botar ovo. Não, tem que ver bem certinho. Vou botar aqui, ó, um hortifruit. Não, uma horta. E vou me gastar aqui, ó, 15 do nosso patrimônio. O que que vai acontecer? Esse pessoal aqui dessa casa, eles vão começar a falar... Nossa, ficou muito bonita essa casinha, velho. Nossa! Olha isso, cara. Olha isso, esse jogo, gente. Nossa, ficou muito bonito. Dá, vou parar. Me perdi. Ah, tá. Tava explicando aqui sobre a horta, tá? Aí esse pessoal aqui, eles vão ter a hortinha deles e tal. E aí eles conseguem depois, mais pra frente, vender isso aqui também, aqui, tá? Então eles conseguem suprir a necessidade de verduras, tá? Que tem que ter uma variedade de comidas. O pessoal se sentir mais legal na vida, né? Não ficar só comendo carne. Bom, a gente tá aqui com o tronco sobrando. Já dá pra tirar esse pessoal daqui, senão vai ter um excesso aqui. Botar o pessoal aqui pra lenha. A gente tem lenha pra quanto tempo? A gente tem bastante lenha, na verdade. Vou deixar esse aqui, pessoal. Não. Não, vou deixar sem lenha. Vou botar o cara aqui no armazenho pra pegar aqui. O meu caro celeiro tá guardando a carne. Vamos ver como é que a gente tá aqui de animais, ó. Tamo já com problema aqui. Vou deixar em 10 já. Então, a partir de 10 pra baixo, a gente não consegue mais pegar, tá? Então, é importante isso aí. Oh! Oh! Sacanagem, cara. Onde é que estão esses loucos, velho? Aqui? Nossa! Do outro lado do mapa, cara. Esse é um negócio chato no jogo, tá? Os caras vêm roubar o bagulho. Tu nem sabe de nada, só toma. Parece assalto. Os caras vêm de assalto, vêm roubar. Bom, vou botar aqui nossa cabaninha aqui. De coletador de bagas. Vou botar nível mais alto aqui que der. E aí eles vão pegar as baguinhas aqui. E vou definir essa região. Vamos deixar aqui, ó. Pessoal, daqui a pouco começa a chegar. O que que tá faltando aqui, ó? Falta de moradia. O que mais tem é moradia, pô. Quem é que tá ficando sem casa nesse troço aqui? Vão viajando esse pessoal, gente. Eles tão gostando aqui? Aí, ó. Tá indo. Boa! Beleza. Vamos botar aqui, ó. Nossa última família que sobrou. E vamos botar o pessoal pra coletar aqui, ó. As ervinhas, tá? Segura, ctrl. Vai. Limba. Beleza? O que eles vão fazer? Eles vão vir aqui e coletar. Ó. Vai enchendo aqui. E isso aqui vai pra... Pra cá, ó. Daqui a pouco vai começar a aparecer aqui. E depois daqui... Ó, já até saiu já. Porque já foi pro mercado, ó. Ó. Consome, tá? É o importante. Tu pode, se tu depois quiser, Fazer uma logística mais elaborada, Tu pode vir aqui e selecionar O que que tu não quer, tá? Que venha pra cá. Eu recomendo fazer assim Quando tu tiver bastante coisa Tipo madeira e tal. Aí é mais de boa. Tipo, ah, eu vou querer só madeira e tal. Bom, agora não tem muito O que a gente possa fazer. Agora é só esperar aqui. Deixa eu ver aqui Que dá mais pra mexer. A casa tá tudo pronto. Hum. É, agora eu tenho que esperar Aumentar isso aqui, ó. Ele varia bastante. E a gente tem Peldra A gente dá pra fazer Uma igreja já, na real. Pra não ficar Se esperando muito. Acho que se a gente Fazer a igreja O pessoal vai ficar felizão. Vamos fazer a igreja, então. A igreja é mó bonita, gente. A igreja fica aqui, ó. Ah, é verdade. Tá bom. Beleza. O que a gente precisa Pra fazer a igreja? A gente precisa De madeira. Madeira, gente. Tábua. Tábua. Como é que a gente Consegue tábua? Tábua é com esse Pessoal aqui, ó. Botar aqui, ó. Isso aqui, bem aqui na frente. E vou tirar Esse cara daqui Ah, deixa esse cara aí Ou não Não, já sei Vou tirar esse pessoal Do campo de caça aqui, ó E deixar eles construindo Aqui o campo No início é isso aí, gente. Não tem gente Vamos botar Quem tiver sobrando aí Vai trabalhar Ó Legal, agora eles estão Construindo aqui Beleza Boa Agora a gente bota Um pessoal aqui pra trabalhar Eles vão conseguir As tauba Vou deixar Reserva de construção Esse estoque nunca Será usado Para a produção Ah Ah Entendi Não, deixa zero Por enquanto Tá muito cedo Pra ficar Denimitando Pô, a gente Tá precisando de gente Só já tá trabalhando, ó Dá pra saber Onde que eles estão, ó Estão em casa Vocês Corram Qual que é? Eu não Entendi Agora eles estão cortando Aí, ó Eles conseguem fazer A partir de um tronco Cinco tábulos Então dá pra ter uma ideia boa Ó, já consegui quantas tauba A gente precisa de vinte Ó, vamos ali Fica cuidando Ó, tem uma Ó, temos quinze Vai, gente Vai, vai Mais uma, vai Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, ficou bom, ó Porque sai daqui e vai pra ali, ó Vou até botar na Hellboy Mas E aí sim Fica a otimizade Nada, nada Conseguimos essas tábuas? Conseguimos Conseguimos Beleza Vamos deixar ali O pessoal fazer isso aqui, ó Aí Belezíssima E agora Nós vamos fazer Nossa igrejinha Onde é que eu vou enfiar a igreja? Vou botar ela aqui, ó Bonitão Vamos fazer A igreja Fica aqui, ó Isso aqui é mais legal ainda Depois é mais profissional A gente vai botar Vou botar a igreja aqui Ela vai ficar de frente Com o negócio aqui Ou ela pode ficar aqui também, né Ela vai ficar aqui Aqui é bom, ó Vamos deixar a igreja aí Vou botar aqui Out E vamos lá De Time Lapse Tchau 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 Então a gente acabou Aqui a nossa igrejinha, tá Olha ali A gente já tem Já Já conseguimos Tirar uma Das requisições Das casas aqui Que era a igreja, tá Só que uma coisa A gente tem que deixar Uma família na igreja, tá E dá pra trocar o sino, ó Deixa esse aqui Que é bonito E é isso aí Agora talvez Começa a chegar Já chegou, gente Já Ó, já começou, já Então tá bom, gente Vamos encerrar o episódio Por aqui, tá Vamos pro próximo episódio Agora a gente vai ver Nossa meta agora É encher todas essas casas aqui Deixar o máximo de gente possível E começar a vender coisa, tá Comércio, tá Livre o mercado Artiu? Então valeu, tá Deixa o likezinho aí Comenta, compartilha Compartilha com amigo seu, tá Joguinho é muito bala Pra quem gosta de um Joguinho de cidade Muito bonito Tá Então valeu Muito obrigado Até a próxima Valor Fui Tchau 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 Tchau